Fala galera, tudo beleza? Então é isso aqui, mais um vídeo pra vocês, como podem ver, eu estou aqui novamente no Anime Punch Simulator Bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui pra literalmente fazermos algumas coisas aqui dessa update que veio aqui no jogo Como vocês podem ver, já tem o boss aqui, no caso, que é da nova update, né, meio que eu não tinha mostrado pra vocês no vídeo passado do update Mas agora finalmente spawnou aqui no meu mapa aqui que eu tô... o boss, né, demorou bastante aparecer, de verdade mesmo Foi a primeira vez que eu vejo ele aqui, então já vamos ver se eu vou conseguir derrotar ele, né Tipo, eu vou literalmente precisar full damage aqui no caso, porque se eu não colocar full damage eu já vi que eu não vou conseguir derrotar Ele tem muito mais força aqui no caso do que o boss lá do final do mapa E sim, no vídeo de hoje eu vou tentar pegar várias e várias e várias coisas aqui no caso que eu ainda não tenho Como vocês podem ver, eu ainda tô bem atrasado comparado com o tanto de coisa que veio aqui agora Beleza, agora foi tudo aqui, e agora é só correr lá logo, porque senão pode desespawnar, né Eu nem sei quanto tempo faz que esse boss tá aqui, eu tava girando o personagem anteriormente, pra vocês terem noção Daqui a pouco eu mostro, na real, eu acho que eu não vou mostrar agora Ah não, daqui a pouco eu mostro, daqui a pouco eu mostro pra vocês quanto que eu já tô aqui de personagem do último mapa, né Como vocês podem ver, eu já tô com trilhões aqui de gemas, então realmente eu tô formando há bastante tempo Ok, eu dropei a espada de primeira Mano, eu dropei o artefato de primeira, com a chance Tipo, ok, né, eu acho que a chance é bem alta, na real E vamos ver aqui quão forte que essa espada aqui desse acessório Cadê, cadê, cadê? Espada Ah tá Ganha três vezes mais rubi Tipo, o Zé, tipo, três vezes mais rubi Eu esperava alguma coisa melhor, sinceramente Três vezes mais rubi É interessante, turmais, mas pra que que eu vou querer três vezes mais rubi? Tipo, eu já tenho um trilhão de rubis Eu não gasto rubi de jeito nenhum, pra vocês terem noção, né Tipo, literalmente eu fiquei girando a noite toda aqui E semente não gasta praticamente nada aqui de rubis E semente ganha umas coisas que vai me dar três vezes mais rubis Pois é, acontece, né, fazer o quê? Quando você não precisa do item, aí vem, realmente, né Porque quando eu precisava, aí não tinha não Aí você tinha que ficar sofrendo realmente, né Mas quando você não precisa, aí vem, né Aí vem Mas beleza, bora lá então Deixa eu mostrar aqui pra vocês já A quantidade de pets que eu já consegui Sério, eu fiquei girando por muito tempo mesmo E aqui, sem mente, eu já tô com quase o time full de secreto do novo mapa E também eu consegui uma passiva melhor do que a super energia nesse personagem aqui Consegui hiper energia Que dá simplesmente 50% de energia É muita coisa Mas infelizmente eu não girei mais do que isso pra tentar pegar o coisa secreto, né Eu poderia tentar, né Mas é, eu acho que é bem difícil, né Afinal eu peguei só um mítico pela primeira vez Foi sorte, porque eu peguei justamente o que eu queria Mas é isso, né, basicamente Então vamos lá, bora começar aqui no caso Já tô com full energia Vou tá daqui a pouco fazendo um coisinha que vai começar Por daqui 8 minutos Mas por enquanto deixa eu tentar fazer algumas coisinhas aqui com vocês Bom, a primeira coisa que eu vou tentar É literalmente pegar a coisa que veio mais recente, assim no caso Que eu acabei não tentando Que é literalmente os egos Veio bastante ego novo Eu não tenho nem os antigos ainda direito Então bora começar aqui no caso E uma dicazinha aqui Eu fiquei formando anteriormente Então eu tenho bastante coisa pra girar também de family stones Como vocês podem ver, né Eu tenho 700 aqui E pedra divina eu tenho 3k Então pode ser que eu consiga já pegar o secreto Pelo menos das pedras divinas no caso, né Não sei se vai ser possível realmente Mas só bora, né O motivo de eu falar que eu já tô com full damage E bora fazer É porque daí eu posso ficar derrotando os NPCs Ao mesmo tempo que eu vou girando aqui no caso, né Isso aqui pode me dar mais chances aqui De ganhar alguma coisa melhor Mas basicamente o que eu vou querer aqui é só secreto e divino Só isso Eu não vou querer mais nada além desses dois Então bora lá Bora começar a girar secreto e divino E é isso Só bora, né Tipo, literalmente aqui vai demorar um pouquinho E é isso Só bora Uma pausa aqui pra falar sobre o novo patrocinador do canal Bom, basicamente aqui como vocês podem ver É a Robux Paradise E o preço aqui é muito bacana Deixa eu apresentar pra vocês rapidinho aqui Só sem enrolação Bom, primeiramente aqui como vocês podem ver 3,50 Sem Robux Isso aqui já é cobrindo a taxa do Roblox E aqui 10 mil Robux 350 Então resumindo O preço é a cada 100 Robux 3,50 Isso aqui não se mantém pras Game Pass Por exemplo aqui Eles tão cobrindo a taxa de 30% Então das Game Pass fica muito mais barato Então se você for comprar Game Pass aqui Deixa eu apresentar pra vocês Como vocês podem ver aqui no Anime Fighters Tipo, é a única coisa que tem aqui Tem no Roblox Tem no Blox Street Mas tem de todos os outros jogos também Só vocês virem aqui e digitar aqui Barra calcular preço nos comandos E você pode ver de qualquer jogo aqui no caso Mas tem coisas muito além aqui no caso Como vocês podem ver Tipo, muito barato mesmo aqui Uma Sprint é R$1 apenas Aqui um VIP R$10 E, tipo, simplesmente É uma das melhores lojas com certeza Principalmente pra você comprar Game Pass Mas com certeza vale muito a pena mesmo E além disso eles também estão com sorteios aqui Que tá acontecendo nesse exato momento E pra você estar participando É bem simples É só você convidar 5 amigos pro seu servidor aqui E apertar aqui pra participar E você já vai estar participando Tem sistema de boosts também Que você ganha alguns bônus Por exemplo, desconto Quando você for fazer suas compras e tudo mais Mas isso vocês podem conferir só entrando aqui Só clica aqui Seja booster E vocês podem boostar o servidor Literalmente pra receber as coisas de bônus Como vocês podem ver Já tem 39 pessoas boostando o servidor Então essas pessoas tem desconto e tudo mais Em qualquer compra E é isso E quando vocês forem entrar Não esquecem de colocar Que veio por mim Porque daí ajuda demais E literalmente vai estar aparecendo aqui E você vai receber um título com o meu nome E é basicamente isso Continue aí com o vídeo E entre aí Porque com certeza O preço é muito bacana mesmo Tá, por essa eu simplesmente não esperava Tipo, divino Divino Só divino Só isso que eu queria dizer, né Tipo Peguei o primeiro divino aqui De boa Só em 40 giros Depois de sofrer tanto anteriormente E agora só veio divino De boa assim Pra mim Então eu vou aceitar Tá tranquilo Divininho Tá maravilhoso aqui E bora tentar pegar Agora o de damage Imagina eu pego o de damage também Com coisa aqui que eu tenho Sério Eu não tenho quase nada de giro Mas eu já peguei um divino Então tá bom demais Eu tô feliz aqui Então já bora Pra próxima aqui, né Vamos tentar girar agora Pra tentar pegar O secreto Ou divino De damage Que veio nessa update Basicamente, né Os dois vêm nessa update E é isso Basicamente Vou tentar aqui Não acho que eu vou conseguir Sinceramente Oitentinho aqui Só pra tentar É muito pouquinho 90 no caso agora E é isso, né Só bora lá Então boa sorte pra mim Que vem esses dois aqui De damage Qualquer um dos dois Tipo Se vinha o drible quântico Ou mata a visão Não sei Mas se vinha o singular shot Nossa Se vinha isso aqui Na moral Eu vou ficar muito feliz Sério Imagina Dois divinos aqui Seguidos aqui No vídeo Ia ser maravilhoso Mas bora lá então Volto já com vocês Rapidão agora Ok Vamos lá Infelizmente aqui O de damage Não acabou vindo Mas de boas Tudo bem Tudo bem também Já estou feliz Com o meu Que eu tinha ali No caso Tipo Não vou ficar triste Por não ter vindo O de damage Então só bora Finalizar aqui E logo pegar O coisa do rei Novamente Agora que eu já estou Com coisa bom Aqui de energia Depois eu vou usar Com certeza E mostro pra vocês Quanto de energia Eu vou estar ganhando Então já bora Pro próximo coisa Aqui no caso O próximo coisa Seria no caso Os grimorios Só que eu acho Que eu vou esperar Um pouquinho Porque falta Literalmente Um minuto Pra começar Aqui a trial Então vou fazer A trial aqui Rapidão Literalmente Eu vou fazer A trial normal Sim eu poderia Fazer a trial Hard aqui Pra poder formar As coisas aqui No caso né Tipo formar Uns itenzinhos aqui Tentar pegar Uma relíquia melhor Mas eu vou estar Farmando a trial Easy Porque literalmente Eu preciso dessas Espadas aqui né Tipo em breve Eu vou poder pegar O ataque Distância máximo Só falta mais duas Vez eu indo aqui Então já bora Formar logo Pra pegar Esse ataque Distância Então bora lá Vamos fazer aqui Rapidão E eu volto Com vocês Rapidão Então só Bora Ok Vamos lá Tô de volta Aqui Completei aqui Como vocês podem ver Eu já posso Upar o meu ataque Então já bora lá Upar logo de uma vez Pra já completar Isso aqui né Falta só uma vez Depois dessa aqui Que vai ser daqui 20 minutos Então já bora aqui Logo de uma vez Como vocês podem ver Custa 1k A penúltima E a última Custa 1.1k Sério Só por Um pouquinho já Que eu não consigo Upar a última vez Mais de boas Bora lá então Deixa eu já ver O que eu vou trocar agora É se eu não me engano Eu falei que era o Grimório Então bora de Grimório Vou primeiramente aqui Tirar o Grimório do Amor Tipo eu não preciso Do Grimório do Amor Aqui no primeiro Então já bora começar Lá trocando O primeiro Grimório Vamos ver se eu vou ter sorte Aqui igual eu tive No outro Imagina se eu tenho A mesma sorte Ia ser engraçado Com certeza Mas eu acho Sinceramente Que vai demorar Um pouquinho Pra eu pegar Os Grimórios Então vamos lá Bora começar Aqui girando O primeiro Grimório Que é o Grimório Aqui do Amor Tipo eu poderia Colocar Full Energia Poderia Mas eu vou deixar Pra colocar Full Energia No final do vídeo Aqui Pra já colocar Tudo de uma vez Pra vocês E mostrar A quantidade Aqui no caso E aqui Eu só vou querer O Grimório O Grimório Divino Sério Esse Grimório Divino É muito difícil De verdade mesmo 0.2 0.02 É mais difícil Do que pegar Aquele lá Que eu acabei de pegar No caso O Divino Do Ego Então vamos lá Vai demorar Um bom tempo Aqui girando Que bom que agora Tipo Tem um Instant Spin Aqui nos Grimório Então tá muito rápido Mesmo pra girar O Grimório Então só bora lá Fazer aqui E eu volto com vocês Quando tiver Finalizado aqui Girar Todos os 25k Tô brincando Volto aqui com vocês Assim que tiver Pegado o Grimório Realmente Porque se Demorar 25k Aí já acabou Daí não tem o que fazer Eu vou acabar o vídeo Por aqui já Se for demorar Os 25k Porque eu não tenho Tempo assim também não 25k Demora muito tempo Mesmo pra girar E eu tenho certeza Absoluta Que dá pra pegar Com essa quantidade De giros Então só bora lá Ok Depois de quase 3 mil giros Aqui No caso foi só 2 mil e pouquinho Como vocês podem ver Consegui finalmente O meu primeiro Grimório Aqui No caso De energia Curiosamente Ganhei 2 coisas De energia Aqui no vídeo De hoje Já Então Imaginem que Meu Coisa de energia Que vai aumentar Bastante no caso Mas bora lá Então vamos tentar Agora o segundo Grimório Aqui no caso O segundo que eu quis dizer É o terceiro Porque Não tem como pegar O segundo Aqui no caso Eu quis dizer Porque eu acho Que sabe bem O motivo Não tem como Pegar o segundo Grimório Aqui de jeito Nenhum Mas de boas Bora lá Então vamos agora Tentar pegar O terceiro Grimório Porque Deixa eu mostrar Pra vocês Porque eu não consigo Pegar o segundo É só por causa Disso aqui Mesmo Tipo É Também é um motivo Começou a trial Ali Eu poderia ter ido Na anterior Mas não fui Acabei não indo Fiquei girando Aqui no caso Mas é isso Bora então Vamos ver se eu consigo Agora pegar novamente Um Grimório Divino Espero de verdade Conseguir pegar Pode ser o de energia Mesmo Nem precisa ser o de damage Depois eu Depois eu sofro Pra pegar o de damage Aqui Pra pegar Double damage No caso aqui E tudo mais Mas é isso Bora lá então Boa sorte pra mim Vamos ver se vem aqui O segundo de energia Também E se não vier o de segundo De energia Eu giro o de damage Pra vir o de energia Então só bora lá Volto já com vocês Só bora Ok Apenas um pouquinho De tempo depois Estou aqui de volta E simmente Eu consegui o de damage Pois é Damage Tipo Eu não imaginava Que eu fosse pegar o de damage Mas aconteceu De pegar o divino de damage Mas beleza Bora lá então Já bora trocar aqui E agora trocar o de damage Que é o terror Que agora eu não vou mais precisar Do terror Felizmente Então já bora Logo jogar ele fora E vamos tentar pegar Esse de energia Sinceramente Não sei se eu vou conseguir Os dois de energia Aqui não Mas bora ver Se vai dar certo Isso aqui Tipo Já foi simmente Agora três Diretos Assim né No caso Três divinos Assim Que eu pego Nesse vídeo Então já bora Para um quarto divino Será que vem Quarto divino Que isso Já veio o mítico Aqui do nada Tipo Ok né Só apareceu Aqui na tela Mas de boas Bora lá então Volto já com vocês Vou continuar girando mais Vamos ver se vem Esse segundo divino Aqui de energia Sério Se vier o segundo divino De energia Vai ser maravilhoso Aqui com certeza E uma coisa Acabou de acontecer A trial lá Eu acabei não indo Porque eu perdi Literalmente eu perdi Só Tipo Passou um minuto E eu não vi Mas é isso né Agora eu vou continuar Aqui girando E eu volto já com vocês Daqui a pouco Então só Bora Ok Vamos lá então Vamos ver o que eu peguei E tá de brincadeira Que eu peguei duas vezes seguidas O de 2x na mente Mano na moral Impossível isso aqui ter acontecido E eu acho que eu acabei de perder Por um minuto O coisa da trial Pois é Eu acabei de perder por um minuto Mas sério Tipo Esse aqui é realmente o segundo mesmo Deixa eu até confirmar isso aqui Porque não é possível De verdade mesmo Eu não imaginava que eu fosse pegar Dois grimorios seguidos Serulio Pois é Dois grimorios serulios seguidos Tipo Se eu soubesse disso Eu teria girado No primeiro grimorio Não no segundo Na moral Beleza Fazer o que acontece Então bora continuar girando aqui Agora girando esse aqui mesmo Serulio Vamos girar ele aqui E Boa sorte pra mim Vim o outro grimorio Como vocês puderam ver Foi até que bem rápido aqui No caso Pra pegar ele Nem gastou quase nada De tentativas aqui no caso Mas Invincialmente foi inútil Então bora lá Vamos continuar girando aqui E boa sorte que venha O de energia agora Porque se eu vim de novo Esse de damage Aí vai ser triste Então só bora Ok Vamos lá Acabou de novo aqui De girar de novo E finalmente Veio o de energia GG demais Perfeito Já tô agora com os dois grimorios de energia E basicamente eu gastei muito tempo nisso Sério Eu não esperava gastar tanto tempo E daqui a pouco eu já vou poder fazer Mais um material lá Pra poder fazer Logo de uma vez aqui O upgrade máximo do ataque Mas aqui O importante é já conseguir Os dois grimorios Escarlate Demorou um pouco Demorou Não vou tentar agora O outro aqui De damage Do primeiro Não vou tentar Afinal Tipo demoraria O mesmo tempo Aqui basicamente Deixa eu ver agora O que que tá faltando Eu acho que não tá faltando Muita coisa na real De energia Aqui no caso Deixa eu confirmar Até Deixa eu confirmar aqui O que que veio de novo De energia Tá Nova 3 área Tá Relíquia Relíquia veio de damage Não tinha secreto ainda Também de qualquer maneira O novo divino Também veio de damage Secreto veio de damage Aqui veio de damage Também É Damage também Tá O grimorio O talento na real Tá faltando né Tipo Aqui na classe Também veio de damage Passiva de damage Pet passiva Se isso aqui eu ainda não tenho E os dois também Veio de damage Então a única que tá faltando Realmente aqui É só A passiva Que eu não tenho nem a passiva De rank z O talento no caso De z Mas de boas Deixa eu ver aqui Se eu consigo girar Pelo menos um pouquinho É eu acho que eu não vou girar muito não Mas vamos tentar aqui né Vai que acontece algum milagre aqui E eu pego aqui o rank z Ou zz O z mais no caso aqui né Tipo Eu sei que Muita gente pode ter aqui Mesmo sendo a coisa mais difícil Do jogo atualmente Mas sempre tem aquelas pessoas Que é muito sortudo Então vamos lá Vamos ver se dá sorte Vai que eu viro Uma dessas pessoas sortudos Que pega o rank z Mais aqui do nada né Tipo Vai que vem o z também Tá bom Um zzinho aqui Nossa que isso Veio um ssl ali de boas né Tipo Mas eu não quero mais ss Então vamos lá Boa sorte pra mim Vamos ver se vem o z aqui E é isso Só bora né Tipo Vai ser bem curtinho aqui Rapidão Tipo 200 tiros Então não tenho nem muito o que fazer Então só bora É Infelizmente Eu não sou um dos sortudos aqui Pra pegar as coisas Mas de boas né Pelo menos aqui Consegui de volta O rankzinho lá Não faz diferença nenhuma né Tipo Na real Porque eu já vou Pegar o rank sss Que eu tava guardando aqui E eu acho que é basicamente isso né Tipo Eu consegui bastante coisa Até A única coisa talvez Que esteja faltando É a família Tipo Falta dois minutos Pra começar ali O coisa Pra eu poder fazer né Tipo Sinceramente Eu acho que a única coisa Realmente que falta Eu pegar É família Mas a família Eu acho que sabem bem A dificuldade que é Pegar família ali no caso né Eu acho que eu vou fazer Essa coisinha ali Rapidão E eu vou tentar pegar a família né Tipo Eu não sei se daria mesmo Pra me pegar a família Mas bora tentar aqui no caso né Pode ser que eu consiga Por algum milagre aqui no caso Então vamos lá Vamos começar fazendo aqui A coisa que vai abrir agora E eu volto com vocês Pra poder fazer a coisa lá Girar a família E ver se eu consigo pegar Vai começar aqui Daqui a alguns segundos no caso E é isso né Só bora lá então Vejo se daqui a pouco Quando eu tiver finalizado aqui Então só Bora Ok Finalizado Então agora Bora lá fazer O que eu disse anteriormente né Que é literalmente Primeiro aqui O pau ataque E depois Ir girar a família né Não sei se vou conseguir alguma coisa Mas boa sorte pra mim Vamos lá 1100 Como vocês podem ver Ainda sobrou bastante né Tipo Imagino 744 Basicamente Muita coisa mesmo E é isso Bora aqui então Colocar Acho que eu vou tirar Bruxa né Não faz sentido nenhum E é isso Bora agora Ficar lá girando Família E vamos ver se eu vou ter sorte De pegar alguma coisa Sinceramente 700 giros Já girei muito mais que isso Mas nunca peguei nada Então Bem difícil sinceramente Então Vamos lá Eu vou querer o Blast E os dois divinos Então Vou querer secreto E divino Então bora lá Deixa eu colocar aqui Imagina vem o Tipo Mais forte Aqui no caso Se vier o mais forte Aí vai ser maldade Porque é o único Que eu já tenho aqui no caso Então é isso Bora lá Então vou ficar girando aqui E boa sorte pra mim né Vai ser bem difícil mesmo A porcentagem é muito baixa Sério 0.02 0.01 Então É muito difícil mesmo De vir Talvez venha o Blast Aqui Não sei Então vamos lá Volto já com vocês Ok Interessante Pela primeira vez Se tiver alguma sorte em família Vamos ver o que vai ser Eu acho que vai ser o secreto Mas vamos ver Mano One Punch Na moral Eu peguei finalmente Demorou muito tempo E eu simplesmente peguei O melhor De energia Finalmente Na moral Tipo A única coisa que tá faltando agora Pra mim ter o máximo De máximo De máximo Mesmo de energia É literalmente O talento Tipo Já peguei o ego Já peguei o divino Já peguei a família Não peguei o talento Né Falei agora Peguei a classe Já Peguei a passiva Já também Tipo Já tenho o Grimório Já tenho o outro Grimório Falta só o Grimório secundário Mas esse aqui também é sacanagem Né Eu acho que eu já tenho a raça Né Tipo Veio a raça nova Não sei Eu acho que não veio a raça nova Não Já tenho a Curse De energia Já tenho a marca Já tenho o título Já tenho aqui Resumindo Eu já tenho tudo 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 De energia Ok Justo Justo Justíssimo Agora vamos tentar ver Se com esses 700 Eu pego algum de damage Tipo Sinceramente Não sei se eu vou conseguir Alguma coisa de damage Nesse coisa das famílias Mas se tiver Também tá bom Qualquer coisa Pode vir aqui O Secreto Pode vir o divino Então nem é isso Já tô feliz Já peguei tudo aqui No caso Finalmente Demorou muito tempo Realmente pra me pegar Os Os divinos novos Aqui tudo mais Os antigos Que simplesmente Eu não conseguia de jeito nenhum Mas eu consegui De uma só vez Aqui no caso Na real Tá ali um rímuro Né Tipo Já que eu tô com tanta sorte Assim Será que eu vou derrotar o rímuro E já pegar o melhor Coisa de damage Agora Vamos ver Será que eu pego o melhor Item de damage Aqui derrotando esse rímuro Vamos dar uma olhada nisso Tá É slime kingdom Então vamos ver Será 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 É 10% de chance 10% de chance De vir aqui As asas do rímuro Não Já gastei tudo na minha sorte Né Já gastei tudo na minha sorte Tipo Eu acho que eu gastei tudo na minha sorte Realmente agora Não tem nem como Pegar a coisa do rímuro Ali de primeiro Sério Esse ali era Eu acho que era o melhor Do fato de damage Não sei Pode não ser E Vamos ver Vai começar a trial insana Né Trial insana é a que eu tô querendo ir Deixa eu ir Então Deixa eu mostrar aqui pra vocês A trial insana como que é Tipo Ela é bem insana mesmo Eu já fui nela anteriormente aqui E Sinceramente É muito difícil mesmo Então deixa eu colocar a família aqui De Estrangeira mesmo Que é a que eu tenho E bora mostrar aqui pra vocês A trial insana Antes de ir lá No caso Na coisa né Tipo Depois eu vou lá Com certeza Pra tentar pegar a coisa lá Pra tentar pegar a coisa lá Da família Mas por enquanto Deixa eu mostrar só rapidão A trial insana Que eu acabei não mostrando pra vocês No vídeo da update Né Tipo Eu sei Ela é bem forte com certeza Eu não consigo derrotar Mas dá pra me mostrar Algumas coisinhas Pelo menos Né Tipo Por exemplo Quanto de força que ela tem Sinceramente Eu tô muito fraco Pra fazer a trial insana Ok Começou aqui a trial insana E se mente Como vocês podem ver Tem 12 TVG De vida Por isso que eu tô com um TVG Aqui de Gemas no caso É porque eu derrotei Um NPC dessa coisa aqui E fiquei com isso aqui Mas sério Olha minha ult Pra vocês terem noção Eu tô com dois TVG De dano na ult Eu tô muito fraco Sério Como vocês devem imaginar Isso aqui Muito free to play Tem muito mais força que eu Então É eu tô muito fraco Sinceramente né Eu tenho que upar muito aqui Pra conseguir solar Essa coisa aqui Mas como vocês podem ver Eu já consigo dar dano Então Muita gente já vai Conseguir fazer muitas waves Aqui no caso Deixa eu derrotei só um aqui Pra mostrar quanto que dropa Também né Se não não adianta nada Eu só vim aqui E não fizer nada É só mostrar Quanto de vida tem Deixa eu mostrar o drop Pelo menos aqui Pra vocês né Tipo O drop é interessantezinho Até Deixa eu parar Eu ia parar de bater Pra tentar farmar Um pouquinho de gemas Mas não deu certo Mas como vocês forem ver aqui Dropa literalmente Oito desses aqui Porque eu tô com dois X drops Então a coisa aqui Dropa quatro Tecnicamente Trial crystals Por cada vez que você faz Seria interessante Eu formar isso aqui Pra poder comprar As novas coisas né Mas por enquanto Eu acho que eu preciso Aumentar um pouco mais Minha energia E isso eu vou conseguir Facilmente agora Com tudo do máximo De energia No caso basicamente Só vou precisar pegar Os novos pets Que tá faltando aqui No caso né Tipo Só falta um pouquinho De pet aqui Falta um, dois, três Cinco pets Só cinco petzinhos aqui Do geleia né Tipo O nome geleia É meio estranho Mas beleza né Falta cinco pets Do geleia E é isso basicamente Deixa eu fazer aqui Deixa eu colocar O full gemas aqui No caso Na hora de finalizar O próximo Aqui Eu acho que eu vou só Para de bater E agora Taca o melhor item De gemas aqui No caso Que eu acho que é o do Enel É o do Enel Provavelmente O item do Enel É o meu melhor de gemas Com 44 X de gemas Eu acho que deve estar Bom o suficiente Não, não sei Ah Eu tava com coisa de Ok 10 TVG Tá bom Tá bom Tipo Perdi 25% de gemas Aqui no caso E como vocês podem ver Eu ganhei agora O outro item E tipo Eu tava com um item Que tirava meu dano Eu não devo Prestar atenção mesmo Nas coisas né Tipo Simplesmente eu tava com um item Que tirava meu dano Em 40% Sendo que eu tinha um item 8 TVG de dano Pois é Tipo Eu tava com um item A toa ali Basicamente Mas ok Acontece né Fazer o que Deixa eu colocar isso aqui Será que eu finalizo Com um desses aqui Pra já ganhar um pouquinho Mais de gemas Acho que não né Deixa eu ver É não Eu não finalizo Mas agora Mais uma ultzinha Aqui eu finalizo Só colocar mais um aqui ó Deixa eu colocar O coisa da anel de novo E prontinho Com isso aqui Agora sim Finalizei Tô com 30 TVG Já bora upar A minha aura lá Logo de uma vez Já vou quitar aqui Não vai mudar muita coisa Que eu vou fazer aqui né Tipo Não vou conseguir ir tão longe aqui E deixa eu já upar A minha aura finalmente Mais uma vez 5 TVG custa aqui E era a última aura Do jogo No caso aqui Como vocês podem ver Uma aura de fogo Bem munichinha E consegui mostrar tudo Do update finalmente né Tipo Demorou um pouquinho Pra me mostrar tudo Do update Mas bom Agora vamos lá Vou ficar girando família Sem parar E quando tiver finalizado De girar família Eu volto com vocês aqui Coloco full energy E mostro Quanto de energia Que eu vou tá ganhando Eu já tô com o máximo De energia possível Aqui que eu poderia ganhar Então É isso né Vamos descobrir Quanto que eu vou tá ganhando Daqui a pouco no caso Não é o máximo Do máximo na real né Tipo Ainda nem eu peço aqui Ainda tem que upar Os níveis Tem que fazer um monte de coisa E tudo mais Mas por enquanto Por enquanto É o máximo de energia Que eu vou tá ganhando né Não vou falar nos pés E tudo mais Mas é isso Bora lá então Vamos começar a girar aqui Eu espero de verdade Que eu não tenha girado Coisa errada Imagina eu girei O meu coisa aqui Tipo Eu tenho quase certeza Que eu girei certo Mas imagina Seu giro Do nada A família Tá One Punch Tá One Punch É One Punch Beleza Tá Eu sou Eu acho que eu tô me perdendo um pouco né Eu fiquei muito emocionado De ganhar tanta coisa divina Nesse mesmo vídeo aqui É One Punch É a divina Beleza Beleza É tipo Eu tô sem palavras Do que eu vou falar aqui né Então vamos lá Só vou girar aqui rapidão E eu volto com vocês Quando tiver finalizada Então boa sorte por mim Que veio a Bomb aqui né Se vier a Bomb Perfeito Então só bora Ok Por essa eu simplesmente não esperava Sério De novo Simplesmente veio Outra coisa Só que dessa vez veio mais forte Ah tá de brincadeira Ai Eu joguei fora o mais forte Pra vir o mais forte de novo Sem giro depois De boas Vai fazer o que Bora continuar aqui girando então Vamos ver se vem as outras coisas aqui Sinceramente Eu imaginei que ia vir alguma coisa melhor Mas Vem o mais forte De boas Acontece Então vamos lá Não pode querer demais Tudo bem né Tipo Tipo Eu achei que ia vir outra coisa melhor Achei Mas não veio Então Só bora continuar aqui girando Ok Eu simplesmente não sei Se isso seria considerado Sorte Ou azar Eu simplesmente Peguei duas vezes A One Punch Pois é né Tipo Peguei a primeira vez Aí foi agora E peguei de novo A One Punch Eu acho que eu vou trocar ela Tipo Não vou deixar duas A One Punch não Mas Só queria mostrar mesmo Pra vocês Que simplesmente Eu consegui pegar A One Punch Antes de pegar a Blast Tipo Ok Justo Justíssimo né Tipo Vamos continuar girando aqui Então Eu tenho quase 400 giros E vamos ver se vem a bomba aqui também né Não sei se vai vir a bomba aqui Provavelmente não Mas bora tentar né Pode ser que aconteça algum milagre aqui Com esses 400 e venha Mas só bora né Porque hoje aqui Parece que eu tô sortudo Tá vindo um monte de divina Sem parar aqui pra mim Que bom né Continue assim Então só bora Esse definitivamente É um dia de sorte né Como vocês podem ver Peguei mais uma vez One Punch Mano Quase a chance De pegar 3 vezes seguidas One Punch Na moral Beleza né Fazer o que acontece Vamos jogar de novo Fora né Tipo Tanto faz One Punch Já peguei One Punch Não preciso mais One Punch E é isso né Vamos continuar aqui E boa sorte Pra mim Que vem alguma coisa Sinceramente Com 70 giros É impossível De vir alguma coisa Mas bora lá então né Boa sorte pra mim E ok Veio o estrangeiro ali né Nem preciso de estrangeiro também E simmente Não veio nenhuma vez Também o Blast né Que seria tecnicamente Fácil de vir Mas de boas Fazer o que E por fim Realmente eu não consegui Pegar aqui de jeito nenhum Como vocês podem ver né Infelizmente aconteceu Mas de boas Pelo menos aqui Já tô aqui Com tudo de energia Então já bora lá Colocar tudo de energia E ver Quanto de energia Que eu vou tá ganhando Sinceramente Eu não faço ideia Então já bora descobrir Nesse exato momento Vou trocar tudo Pra energia aqui E eu volto com vocês Nesse exato momento Pra já mostrar Logo de uma vez Ok Bora lá então Bora descobrir Quanto de energia Que eu tô ganhando Já tô aqui com coisa Beleza Agora coloca fruta mera Já tô ganhando 4DD Mano isso aqui É quase mais do que Eu tava ganhando Antes do vídeo começar E basicamente Eu ainda não tô Com coelho de pelúcia Tipo 4DD Sem equipar o coelho de pelúcia Bora equipar ele logo 222 224DD Mano É muita energia Eu tava ganhando Tipo 16DD Só no máximo E semente Fui pra 224DD Mas tipo Ainda não tá no máximo Esse é o pior Eu tô surpreso Com isso aqui Semente Porque Olha isso Eu vou colocar agora A relíquia E vai semente Pra 1.343DD 1.34DD De energia Por clique Mano Eu ganhei 1 Não Sério Pra vocês terem noção Eu tava até agora pouco Ganhando tipo 16DD De energia E agora Como vocês podem ver A minha energia tá subindo Só de eu estar parado aqui Falando com vocês Tipo É Eu acho que deu pra ver Então Que eu vou ficar muito forte agora É só basicamente ficar farmando realmente aqui Se eu quiser Eu posso Tacar aqui ó Na área de Toque Revenger Deixa eu mostrar pra vocês A velocidade que eu vou ganhar essa energia Isso porque eu nem tô com poção de 3X Se eu quiser Eu posso ativar também Aqui no caso E aqui Prontinho 3X Tô ganhando 4.4DD De energia Isso é Muita coisa Ainda nem tô com time full ainda Imagina quando eu tiver Com time full secreto Isso aqui vai ficar um absurdo Completamente Mas é que com isso aqui Já tô Com certeza Ganhando muito mesmo Tipo De verdade mesmo Eu acho que eu já passo De QDD facilmente Se eu deixar Uma noite aqui Farmando no caso Mas bom É basicamente isso Pra esse vídeo né Consegui aqui Literalmente Zerar Tudo 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 De energia Só vai faltar o segundo Grimório E o talento Mas isso aí É É coisa pra Próximo vídeo No caso né É coisa pra um próximo Próximo vídeo Porque Isso aí Segundo talento Segundo Grimório Vai tudo na mesma coisa Basicamente É tudo na mesma coisa Eu vou ter que literalmente Ficar fazendo isso aqui ó Pra pegar os dois Que os de nossa mente Vou ter que fazer A trial média Sim eu vou ficar Fazendo spam de trial média Só se for Porque Tipo Vou ter que pegar aqui Talent points E também As moedas do trial Pra poder comprar Aqui os Invocações de boss Então basicamente Eu iria ter que ficar Fazendo spam de trial média Pra poder pegar Isso aqui no caso né E também depois Eu vou ter que tentar Fazer coisa aqui Pra ver se Vale a pena Pegar o Deku Não sei se vale a pena Vou tentar pegar A máscara do Deku também Primeiramente Eu acho que eu vou tentar Pegar a máscara O animal de estimação Não sei se vai compensar Tanto assim Quanto coisa assim No caso Então é isso né Primeiramente Eu vou tentar pegar essa máscara aqui Pra ver o quão boa ela é Sinceramente Não faço ideia Mas é basicamente Isso pra esse vídeo Espero de verdade Se você tem gostado desse vídeo Deixa o like E se inscreve no canal E eu vejo isso aqui Amanhã no próximo vídeo Com o canal E se falou Fui no meu sal Até amanhã